Muito bem-vindos mais uma vez aos Gélites Domínios Éter Tenebris, a gente vai dar continuidade agora ao texto, ao vídeo passado em que discutimos os problemas da inércia, as questões maquianas, as leis de Newton focadas principalmente na primeira lei de Newton e o problema da inércia dos corpos, o que estaria relacionado a a inércia dos corpos? Óbvio que a essa altura eu já assisti, reassisti ao vídeo algumas vezes para ter uma autocrítica. Algumas das questões que ficaram pendentes no vídeo passado, nós vamos retomar nesse. Então vamos... O motivo... Eu tentei dar um título chamativo, né? O motivo dos astronautas flutuarem na órbita da Terra. Bem, vocês sabem, meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos, eu sou astrofísico. Vamos lá, pois bem. Como sempre, nossa velha saudação, sejam sempre muito bem-vindos aos Gélites Domínios Éter Tenebris. E nós estamos discutindo essa parte, mas fazendo essas discussões mais filosóficas, em particular relacionadas ao princípio da inércia, dada a relação da inércia com a gravidade. Porque nós estamos nos preparando para fazer uma... Uma resenha do histórico livro Graffitation, que é um livro de relatividade geral muito conceituado, usado em praticamente todas as grandes escolas de pós-graduação do mundo. Eu estou dividindo... Eu novamente evoco aqui a música da banda Punk Carotos Podres. E é justamente por eu ter entendido que não ficou muito explícita a resposta a essa banda, a essa música, na questão de que não é verdade que a gente... Por que a gente não fica tonto, né? Eu... Que eu resolvi retomar essa apresentação aqui, eu divido a minha apresentação. Dessa forma, o movimento retrógrado dos planetas e a resposta da música dos Garotos Podres, revisitando o balde com a água pendurada numa corda, o que é inércia, massa inercial e momentum, a carga gravitacional, a identificação entre carga gravitacional e massa inercial, astronautas na ISS sofrem campo gravitacional, ranking no treinamento para astronautas, gravidade e efeitos de um referencial inercial, o princípio da equivalência e a violação do princípio da equivalência. No vídeo passado, havíamos definido o que era um referencial inercial, o que eram referenciais inerciais, e transformações que poderiam levar referenciais inerciais em outros referenciais inerciais, ou seja, definindo um conjunto de referenciais inerciais, e nós vimos que o referencial inercial é aquele que conserva a translação, ou seja, o momentum, que é o operador de translação na linguagem da mecânica quântica, ele é conservado. Então, você tem, a cada momento, você sempre se desloca no mesmo intervalo de espaço, ou mesma distância, dentro do mesmo intervalo de tempo, ou seja, você está com velocidade constante em rede linear e tal, mas que, algebricamente, o conceito por trás disso é a conservação do momentum, é a conservação da simetriz e da translação. E como é que a raça humana, por milênios, achou que a Terra era o centro do universo, que, portanto, seria um referencial inercial e a Terra estaria parada? Então, definitivamente, os seres humanos não sentem a rotação e a translação da Terra, como diz a música dos garotos pobres. E a primeira coisa que nos denunciou que havia algo errado foi o movimento retrógrado de alguns planetas. Alguns planetas invertem seu movimento ao longo das noites, e eu estou mostrando aqui um mapa do céu com isso, e isso é justamente devido ao movimento relativo da Terra. os planetas não giram com a mesma velocidade angular em torno do Sol, eles giram com velocidades diferentes. Então, eles passam em determinados momentos, eles estão aproximando, fazendo uma aproximação, e em outros momentos eles estão se afastando. Tanto que a gente sempre ouve, não, agora a Terra está se aproximando de Marte, às vezes o Marte está do outro lado do Sol, e a gente está de um lado, e aí o Marte não está visível porque está do outro lado do Sol, e tal. Então, a gente... Então, ao longo das noites, era observado que o movimento dos planetas... Isso aqui são... É uma sucessão... Podem ver que aqui tem esse risco? É a mesma estrela. É uma sucessão de observações de planetas ao longo de noites, mais ou menos no mesmo horário, e nota-se que havia... Que há períodos em que os planetas estão retrógrados, que é como se eles tivessem... Que eles fazem esse laço no céu, que está associado à aproximação da Terra deles na sua órbita circular, quase circular. Então, nós não temos... Que, na verdade, é a vida elíptica. Mas... Então, nós temos um... A primeira coisa que nos lembrou que tem no superhumanidade, que a Terra era um referencial não inercial, foi esse movimento. E é esse o conteúdo do problema dos planetas retrógrados, do movimento estranho dos planetas. É de que a Terra não é um referencial inercial. Para todos os outros efeitos, para eventos aqui na Terra, a Terra é um referencial inercial e pronto. Porque os referenciais aqui na Terra conservam os efeitos de translação, conservam a simetria de translação. Então, eu acho que agora está bem respondido. E aí, eu trago de volta aquela definição da Bacete, que todos os referenciais inerciais estão em um estado de movimento retilíneo constante, em relação um ao outro. Então, se os estados estão em retilíneo, você tem um conjunto de estados, um conjunto de referenciais, e esses conjuntos de referenciais estão em movimento retilíneo um ao outro, eles estão mantendo a mesma regra de preservação da simetria de translação. Portanto, todos eles conservam o momento. E assumem, nesse sentido, as leis físicas assumem a sua forma mais simples. E, por isso, é mais fácil colocar o referencial, para estudar o sistema solar, colocar o referencial no Sol. O Sol está mais próximo do centro de massa, que é uma coisa que a gente vem discutindo. A gente vai aprofundar um pouco hoje e nos próximos dois vídeos. A gente vai aprofundar um pouco mais ainda a questão do centro de massa. e vamos discutir um exemplo concreto recente, que é o uso do centro de massa para detectar os planetas extrasolares. E, bem, você precisa de um conjunto de referencial. Se o cara que está sentado no balde do mar e está girando, e ele está vendo a água fazendo aquele movimento, ele não sabe por que se não tiver alguém para denunciar para ele que é aquilo que ele está girando. Então, você tem que ter um referencial para converter e poder comparar. E aí você observa que a sua simetria de translação está quebrada. Ou seja, que o momento não está mais sendo conservado. Logo, aquele referencial não representa uma partícula livre. Então, vamos ter mudanças nas leis da física. Bem, isso aqui está na... Essa definição está nesse trabalho da Bassetti, do Tate e do Wieser, que é um trabalho que vai ser resenhado em algum jornal club no futuro. É um J-Rap, falei dele. Então, eu retomo aqui a discussão do finalzinho da apresentação passada, do vídeo passado, acerca da mecânica relacional. Porque a mecânica relativística, ela é relacional, mas por um motivo... O Mack queria resolver pelo problema do balde, mas não é pelo problema do balde que a mecânica é relacional. Ela é pela questão da simultaneidade. É a simultaneidade, é a necessidade de você definir que os tic-tacs e os relógios, em todos os referenciais iniciais, dado que a velocidade da luz é finita, então, até uma informação chegar do outro lado da galáxia, em uma outra referência inercial, vai passar um tempo, e os eventos... Então, para se poder definir uma simultaneidade entre referenciais iniciais, você precisa de um... que é informação, que um facho de luz seja lançado e que ele sincronize todos esses referenciais iniciais. Isso não funcionaria para referenciais não iniciais para frente. Eu vou explicar. Então, está aí a estrutura causal da relatividade, que é dentro desse cone, incluindo a fronteira. Nós temos todos os eventos causais. A fronteira é a região tipo luz, ou seja, ainda é causal, inclusive é a região que é usada para a sincronização dos referenciais, todos esses relógios. e fora, nós temos uma região onde algo que esteja dentro do cone de luz não pode ter provocado o evento. Então, por exemplo, daqui para o sol, nós estamos a 8 minutos luz do sol. Então, uma coisa que aconteça aqui na Terra não pode provocar um evento 5 minutos depois do sol, porque não deu tempo da luz chegar lá, e vice-versa. E, bem, com essa estrutura, nós mantemos as leis da física com a mesma forma em seus referenciais. mas, a partir de agora, nós voltamos à questão dos referenciais, porque a gente vai começar a abandonar os referenciais iniciais e vamos começar a passar lentamente para os referenciais não iniciais. e, por isso, é necessário retomar o experimento do bauze. A gente, no bauze, nós temos a rotação da água e o motivo da água estar rodando, nós comentamos, é a viscosidade da água. É a viscosidade, inclusive, nós já falamos isso no vídeo sobre hidrodinâmica do vácuo, sobre o vácuo hidrodinâmico, é a viscosidade responsável por transmitir momento. Então, é um efeito bastante local e até microscópico o que acontece aqui. Logo, não implica uma relação à distância, porque uma relação à distância violaria a causalidade, como eu havia dito, por tudo que eu acabei de explicar. Nesse sentido, bem, aí a pergunta que fica é, mas qual a fonte da inércia? No vídeo passado, eu mostrei uma balança para dizer que é a massa. A massa é a fonte da inércia. E esse, e a primeira lei, e aqui eu retomo a primeira lei de Newton, a lei da inércia, um objeto que se manterá em repouso ou em M1, a menos que uma força externa atue sobre o objeto. O momento, P igual a MV, mantém-se constante. Vocês sabem que quanto mais massa o objeto tem, mais difícil é de transladá-lo. E é o que nós vemos aqui. A quantidade de pessoas ali tentando empurrar um caminhão. Se fosse uma bicicleta, qualquer um empurra. mas um caminhão pesa toneladas, fica mais difícil. E nós temos na sequência a segunda lei de Newton, que é a lei que define a ação das forças, que, portanto, é o objeto, é a entidade que quebra a simetria de transação e que acelera os objetos. Então, se você está em repouso, você passa a andar. No meu entender, a forma mais correta para se definir, a segunda lei de Newton seria a variação do momento, a variação temporal do momento, por ser o momento um gerador de transações. Mas a gente usa para fazer conta o MA, a massa vezes a aceleração, porque é mais simples. É mais simples, mas é conceitualmente, é mais simples operacionalmente. Mas é conceitualmente mais difícil. Nem tudo que é mais simples, que é simples operacionalmente, é fácil conceitualmente. Então, porque, por exemplo, quando a gente só considera a aceleração, a gente esquece esse caso aqui, onde você pode ter um elemento com massa variando. Então, é uma simplificação que a gente faz nas escolas, mas que, no meu entender, ela não ajuda muito. Inclusive, porque não é feito nenhuma ressalva, na maior parte das vezes, contra essa simplificação. E as fórmulas são postas lá e pronto. Substituam números e façam as contas. Mas o interessante da e um dos problemas que o mar se debruçou é que a mesma entidade que dá a inércia, que seria a fonte da inércia, que é a quantidade de massa que tem um objeto ou que seria a quantidade de energia necessária para juntar a matéria desse objeto em um ponto. Imagine que você tem uma casca de matéria e você vem trazendo trazendo cascas de matéria e agrupando. Então, essa energia, na verdade, você tem até formar, você vai agrupando até formar um objeto, até formar uma bola, por exemplo, você tem vai pegando barro e vai juntando assim até a bola se formar. Então, é essa energia que você gastou para formar a bola que é a massa. Isso é a massa. A massa inercial. Por coincidência, a massa inercial é também a carga gravitacional. Exatamente aquilo que a gente mede em quilogramas. Por isso que a gente faz essa construção de peso e força. Não, quantos quilos você pesa? Então, como a sua massa ela também é ela não da mesma forma que ela tem efeito inercial ela tem efeito gravitacional a gente pode fazer essa comparação do mais aqui que na Terra em que a aceleração da gravidade pode ser arredondada até 10 metros por segundo. Então, essa conversão fica 10 metros por segundo ao quadrado. se a conversão fica mais imediata. Na Lua, por exemplo, o seu peso seria diferente embora sua massa inercial e gravitacional fossem as mesmas. Porque aí o problema não é a sua massa mas a da Lua. Porque a gravidade ela é uma interação universal. Todos os corpos respondem à gravidade. Não há nada que se você existe logo você cai. Cair é sofrer a ação da gravidade. Então, quando você está na Lua você está interagindo gravitacionalmente com a Lua e não com a Terra. Por isso peso que é massa vezes aceleração da gravidade é diferente. E aqui nós temos uma relação que foi o Mark que propôs que é uma aceleração um raio do objeto gravitacional a massa inercial e um quilograma que seria de uma massa padrão. E esse no limite do raio indo para o infinito dessas duas massas ficaram mais distantes do máximo distanciamento delas nós teríamos então a massa gravitacional. Ninguém aprovou essa relação mas isso foi uma proposta que o Mark fez depois em que parece que ficou por isso mesmo. E esse bem a partir de agora eu vou seguir esse trabalho do Falciano seguir aproximadamente está na revista brasileira do ensino de física para tratar do princípio da equivalência e agora nós começamos a entrar em relatividade geral. O princípio da equivalência os princípios da relatividade especial são diferenciais inerciais no sentido newtoniano são equivalentes e a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal para referenciais inerciais. Então esses são os dois princípios da relatividade especial. Esses princípios eles são lembrando que foi Lawrence quem deduziu quais as transformações que deixavam a função de onda invariante. nós já mostramos aqui e na aula de hidrodinâmica lá do curso do ELAEL lá do curso do CBPF. Então o que nós temos aqui é que uma coisa que eu precisava comentar é que vou comentar é que em muitas em algumas interpretações da relatividade a luz é tratada como uma como limite existe a necessidade de uma velocidade limite das interações mas essa velocidade não tem o valor da velocidade da luz por exemplo em geometrias acústicas a gente faz algo parecido e isso começou com o trabalho do von Ignatofsky eu estou fazendo um estudo sobre isso no momento preparando uma revisão e que vai ser submetida a um journal profissional mas isso aqui é um pouco um pouco daquilo que vai ser discutido nesse journal tem colaboradores eu não posso falar sozinho bom sigamos adiante bem quando a gente trabalha vou começar a usar alguns termos vou começar a aparecer alguns termos que ainda não estão bem definidos e que nós vamos ter que definir a frente se a teoria da relatividade for restrita for válida se considerarmos a possibilidade de fazermos distinção tem umas desconfigurações agora entre referenciais iniciais os quais descrevem o espaço outra desconfiguração aqui o espaço-tempo como o de Minkowski os referenciais acelerados os quais não conseguem descrever olha desconfigura também aqui independente da sua aceleração e sobretudo bem o espaço de Minkowski é o espaço básico da relatividade restrita ele foi proposto por Minkowski em 1907 dois anos depois desses princípios serem propostos nós ainda não o enunciamos vamos enunciá-lo antes ainda do graviteio antes ou simultaneamente com a apresentação do gravitation para que é um espaço diferente do espaço eucridiano com três dimensões espaço Minkowski ele tem quatro dimensões três espaciais e uma temporal e essa dimensão temporal a gente trata como um número complexo e as geometrias não eucridianas e o espaço de Minkowski é então uma geometria não eucridiana porque essa estrutura ela torna a medida de comprimento dentro do espaço de Minkowski um invariante um novo ou seja a invariança de translação ela passa a não ser apenas no espaço mas a translação também no tempo você tem então o invariança e o o comprimento para Minkowski ele é um invariante também então é mas aí não é o comprimento só nas três dimensões espaciais mas um comprimento que leva em consideração o tempo então esse comprimento por exemplo ele pode ser nulo sendo que o comprimento espacial não seja então aí você teria exatamente quando isso acontece quando esse comprimento espaço temporal é nulo nós temos que a velocidade de propagação dos sinais nesse espaço é exatamente a velocidade de propagação da luz então pois bem vamos lá nós temos geometrias não eucridianas algumas delas curvas portanto novos elementos matemáticos vão ser anunciados e esse problema vai colocar em questão por exemplo o princípio da equivalência porque o princípio da equivalência ele que é esse princípio da massa inercial se coincidir com massa gravitacional ele vale para campos gravitacionais homogêneos então o que seria aquilo que poderíamos dizer que curvaturas constantes então nós vamos discutir agora aqui segundo Falsano a segunda lei de Newton para um determinado observador onde nós temos massa inercial massa gravitacional e uma força dependente da posição para diversas nós fazemos uma transformação que não é inercial porque ela está ao quadrado essa transformação não é inercial e essa transformação ela modifica as equações de tal forma que apareça uma massa inercial do lado direito e essa transformação nos traz que caso a massa inercial e a massa gravitacional sejam indêncicas a força forças inerciais e forças gravitacionais podem ser consideradas equivalentes ou seja isso vai ficar mais claro agora daqui a pouco com o experimento do elevador que é o motivo pelo qual a gente vem ou seja vem falando porque que os astronautas frutuam em uma estação espacial na verdade eles estão sob a ação gravitacional ali há campo gravitacional sim eles não estão bem se a gente fizer uma lupa nesse termozinho aí e a massa inercial e a massa gravitacional forem idênticas a aceleração gravitacional desaparece e nós ficamos com uma com a lei de Newton muito simplificada mas isso é frente a uma transformação para um referencial não inercial então seria equivalente a gente fazer uma transformação para ISS que está rodando em torno da terra então nós teríamos por exemplo na inexistência de nenhuma outra força esse lado ficaria nulo e nós teríamos a impressão de que os astronautas estão flutuando nós teríamos com essa transformação nós podemos então fazer uma relação entre o campo gravitacional e um sistema não inercial e isso é como eu estava dizendo exatamente o que acontece com os astronautas isso que vocês estão vendo aqui essa imagem é um astronauta brincando com água isso é uma bolha de água que está flutuando no espaço isso é um vídeo na internet que eu dei um eu capturei a imagem mas a água está flutuando na estação espacial mas aparentemente não há campo gravitacional ali mas lá tanto que a estação espacial não escapa da terra ela continua orbitando a terra então e bem se não houvesse campo gravitacional a estação espacial escaparia e a aceleração lá inclusive não é não é baixa a aceleração da gravidade na superfície da terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado lá em cima lá na estação espacial é de 8,7 o que faz com aquele efeito que a gente chama de efeito de microgravidade está até aqui nessa referência essa página do Instituto Físico da Federal do Rio Grande do Sul muito boa está cheia de coisas muito interessantes lá que eu vou sempre usá-la como referência então a esse efeito nós chamamos de princípio da equivalência olha aí o Hawking flutuando isso aí é o treinamento para astronautas em que eles pegam um avião e sobem com o avião acelerando e eles pencam com o avião acelerando 9,8 metros por segundo ao quadrado exatamente a aceleração da terra e isso dá o efeito de você flutuar ou seja você está no referencial não inercial e você flutua então referenciais não inerciais eles são equivalentes a campos gravitacionais e é esse efeito e esse efeito foi chamado foi proposto por Einstein e se chama princípio da equivalência e segundo o próprio Einstein esse foi o pensamento mais feliz da vida dele bem vocês estão vendo aqui a gente não está fazendo muita conta isso está me incomodando eu gosto de fazer conta vamos botar um pouquinho de número aí porque mesmo na estação espacial existem efeitos de maré portanto a estação espacial ela está numa região ela está sob o efeito de microgravidade porque existem pequenas variações do campo gravitacional então essa aproximação entre efeitos inerciais e efeitos gravitacionais ela é uma aproximação muito boa vocês veem aqui que é 10 a 6 esse elemento então é muito pequeno o efeito de maré mas existe uma força de maré lá e essa discussão ela está nesse trabalho aí em que o o autor ele apresenta essa brincadeira onde você você larga dentro de uma caixa você larga dois objetos para caírem e caem juntos e você não saberia dizer se você está na terra ou se você está no espaço sendo puxado por uma outra força qualquer misteriosa angelical sobrenatural ou uma outra ou uma nave sei lá sei lá o que é a mesma coisa dentro de certos limites então esse é o princípio da equivalência e esse foi a imagem que o Einstein usou para explicar o princípio da equivalência que como eu expliquei também ele tem limites naquele artigo que eu nesse artigo que eu citei aqui ele ensina a fazer vários experimentos em casa para comprovar o princípio da equivalência que é um princípio muito simples e um deles é esse aí é um copo com água com dois furinhos você abandona e não escapa uma gotinha de água aqui no canto a água fica totalmente presa fica como se estivesse flutuando ou seja dá para fazer aquele efeito da estação espacial na terra com um copo com água então é bem recomendo que as pessoas façam porque você não vai que ninguém faça com nada pesado para não machucar ninguém eu acho que isso aqui é inocente e não vai machucar ninguém então façam em casa deve ser bem divertido a física pode ter um lado divertido e o artigo com os outros modelos ele está nesse endereço aí vocês tem uma olhadinha lá quando a gente colocar isso aqui no blog a gente vai colocar o link com pdf também para o artigo bem hoje foi mais rápido 33 minutos é o vídeo mais rápido do canal até agora tinha que ser porque o passado foi excessivo se não o passado deve ficar durando duas horas esse aqui já está com meia então nós estamos fazendo isso enquanto não chega o gravitation é uma preparação para o que está por vir que é esse livro que é um dos livros mais relevantes a resenha desse livro que certamente irá abrir muitas muitas portas muitas linhas de investigação para a gente aqui no canal e enquanto o gravitation não vem a gente fica fazendo isso mas é 19 nós começamos com o primeiro capítulo do gravitation a resenha do primeiro capítulo do gravitation muitos dos exercícios que estão lá no gravitation também eram exercícios que foram propostos no curso de hidrodinâmica então eu vou fazê-los vou resolvê-los nesta resenha sejam sempre muito bem-vindos aos gélidos domínios de Aether Tenebres obrigado e tem que sair da tela cheia para concluir a gravação não é o que eu vou fazer não é? não é? não é? Obrigado.